Contratações que passaram a casa dos 100 milhões de euros. Vimos agora que o Ajax acaba de anunciar a venda do Anthony por 95 milhões para o Manchester United. 5 milhões caso o Anthony consiga cumprir as metas. Fica aqui, Andrew Caporal, no Instagram preferido da voz do torcedor brasileiro que eu vou te contar os 5 jogadores que conseguiram passar a casa dos 100 milhões de euros. Em quinto lugar, temos João Félix se transferindo do Benfica para o Atlético de Madrid por 127 milhões e 200 mil euros. Em quarto lugar, Felipe Coutinho do Liverpool para o Barcelona por 135 milhões de euros. Em terceiro lugar, Belê do Borussia Dortmund para o Barcelona por 140 milhões de euros. Depois eles querem saber porque o Barcelona está quebrado, né? Dá 140 milhões de euros no Demelie. Segundo lugar, Kylian Mbappé do Mônaco para o PSG por 180 milhões de euros. E em primeiro lugar, Menino Ney que saiu do Barcelona para o PSG por nada mais, nada menos que 220 milhões de euros. Se você curtiu esse vídeo e gosta de tópicos como este, nos segue aí para acompanhar vídeos semelhantes.